Oi, meio-dia e vinte e cinco, o SBT e você está no ar, seja muito bem-vindo. O programa de hoje está demais porque aqui no SBT já está todo mundo em clima de carnaval, é gostoso, não é verdade? Você já programou o seu carnaval? Já sabe onde você vai? Vai curtir na região? Vai viajar? E o final de semana? Já curtiu também? Aí já pensou o que você vai fazer, né? Então vamos lá, bora, que hoje tem muita coisa boa. Hoje é o dia do auxiliar de serviços gerais. Aqui ele faz tudo na empresa, que é super importante. Você leva marmita todos os dias? Vamos te mostrar a embalagem correta. Você sabia que escolher a sua cueca é fundamental para que você tenha um dia a dia com mais conforto? E hoje é sexta-feira, tem música boa no SBT e você que já começou. Hoje é sexta-feira e você é pra lá de bem-vindo aqui no SBT e você. E olha, não me canso de falar dos prêmios do Saúde Cap que estão chegando aqui para quem mora em São José do Rio Preto e região. Ainda dá tempo de você comprar, confira comigo os prêmios. No primeiro, no segundo e no terceiro tem uma moto Honda em cada um deles. No quarto prêmio tem uma casa, gente, e mais cem mil reais para você realizar o seu sonho. E tem ainda o Super Giro da Sorte com 10 prêmios de 3 mil reais. O sorteio você acompanha aqui no SBT, dia 24. A realização é do Hospital de Amor e o certificado de contribuição custa só 15 reais. Foi o que eu falei ontem, ó, 15 reais é baratinho para você, quem sabe, realizar o teu sonho. Já pensou? Alguém vai ter que ganhar, né? Quem sabe esse alguém não é você. Então aproveita, corre lá que ainda dá tempo, tá? Como você viu aí na nossa chamadinha, né, dos assuntos que a gente vai falar hoje aqui no programa, um deles é para você, homem que está assistindo o SBT e você. Hoje nós vamos te dar um puxão de orelha. Ou melhor, nós vamos te dar dicas de como se cuidar. Porque ninguém toca no assunto, mas quem que compra a sua cueca? É você que compra a sua cueca? É a sua mulher que compra a sua cueca? Você sabia que existe um tipo certo de cueca para você usar? Para não machucar, para não apertar, para não esquentar, para não deixar feridinhas, né, com esse calor aqui, né, assaduras? Eu vou conversar com o doutor Carlos Cury, que é urologista e vai explicar para a gente tudo isso. Tudo bom, doutor? Tudo bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigada eu. Estamos aí à disposição. Gosta de carnaval, doutor? Mais ou menos. Mais ou menos? Gosta para descansar? Na época da juventude, sim. Agora já estabilizado, a gente já assiste pela televisão. Isso mesmo, quietinho no sofá, bem confortável. Eu também estou com o senhor, viu? É isso aí. Bom, isso que eu falei agora dos homens, doutor, eu acho um assunto importante para a gente falar, porque os homens estão se cuidando cada vez mais, graças a Deus, né? Esses estudos indicam tanto a prevenção das doenças quanto também na estética, né? Eles estão mais vaidosos. Ontem a gente fez um programa de cabelos longos, homem de cabelo comprido. Agora, tem homem que às vezes não se cuida muito, né, na região genital. Ele usa uma calça apertada, ele usa uma cueca errada, menor, maior, ou não usa cueca. Então, eu queria saber que cuidados o homem deve ter, além da estética e também dos exames que são importantíssimos. Olha, a genitália, assim como a axila e os pés, boca, é onde tem a maior concentração de bactérias. Para você ter uma ideia, para cada centímetro cúbico nessas regiões, existem 2 milhões de bactérias. Então, quando a gente fala, olha, o nosso organismo tem 10 trilhões de células, mas 100 trilhões de bactérias, nós temos 10 bactérias para cada célula. É muita bactéria. É, porque o nosso organismo, ele depende também das bactérias, né. E por isso que quando a gente morre tem que enterrar em 24 horas, porque senão as nossas próprias bactérias que vão comer a gente. Entendi. É, o comprometimento... Fecha logo e ninguém vê lá. Exatamente. E as bactérias, elas se alimentam, então, do suor e das glândulas, porque nós temos na região genital dois tipos de glândulas. As glândulas sudoríparas, que dão, que é o suor, né, e as glândulas sebáceas, que é um sebo. Em princípio, é um líquido leitoso. Acontece que as bactérias se alimentam desse material. E esse material mal cuidado, através, como você está falando aí, de cuecas muito apertadas, cuecas de material sintético, cuecas que fazem um tipo de um fechamento, uma oclusão, onde não há uma ventilação, elas se multiplicam muito rapidamente devido à temperatura. Por isso que dá assadura, doutor? Sim, não tenha dúvida. A bactéria, ela é... o período de crescimento dela, para você ter uma ideia, como ela é violenta, encontrando um ambiente propício para desenvolver, uma bactéria se multiplica a cada 15 minutos. Meu Deus! É rapidinho. E agora, não é todo homem que consegue ver isso, né? Como que ele vai saber, doutor, se ele está realmente com essa região abafada ou não, se ele está usando tudo em ordem? Quando essas bactérias se proliferam, por exemplo, o que acontece? Mal cheiro. Mal cheiro. Quando você encontra uma pessoa nessas condições e que ela mesmo percebe... Que tem alguma coisa errada. Quando ela vai utilizar para urinar e tal, vê aquele mal cheiro... É um cheiro diferente do cheiro de suor e da urina. Sim, não tenha dúvida. Então, ela percebe que ali tem alguma coisa errada, que as bactérias estão se multiplicando, que as bactérias estão concentradas. Então, o que a gente recomenda? Essas áreas íntimas... Não estou falando só do homem, não. Sim, sim. Da mulher também. O ideal não é usar tecido de material sintético. Tá. O tecido correto é o algodão. O algodão, porque ele transpiria. Depois, no outro bloco, eu vou conversar com o doutor e vou mostrar aqui diversos tipos de cueca. Eu quero que você, em casa, vai lá na sua gaveta, pegue as suas cuecas, dá uma olhada como é que está. Essas que não foram de algodão, já dispensa, deixa só de algodão. E eu vou mostrar aqui, o doutor vai falar se algum dos modelos, né, fica realmente... Prejudica mais do que outros, né? Tem aquele boxer, tem aquele outro que é a cueca mais cavadinha, não é verdade? Se pode causar algum problema, a gente já vai falar sobre isso também. E importante isso, né, doutor, que não é só para homem, mulher também, né? Porque nós, mulheres, a gente tem uma variedade enorme de calcinhas para serem usadas, né? E diversos modelos também. Tudo que for sintético, então, é bom deixar para lá. Sem dúvida, ainda mais a mulher que gosta de calça apertada, aquilo não ventila, né? Tá. Então, na hora que ela tira o material, fica aquele cheiro de material em decomposição. Ah, meu Deus do céu. Que horror, né? A caatinga danada, né, doutor? Para a gente falar em português bem claro. Já volto aqui para a gente continuar nosso bate-papo. Porque hoje é um dia muito legal, é o dia do auxiliar dos serviços gerais. Sabe aquela pessoa na empresa que faz de tudo? É, aquela que você chama, você fala, meu Deus, preciso trocar uma lâmpada. Chama ele. Ai, meu Deus, o tapete está... Chama ele, chama ele, chama ele. Gente, esse cara, você não tem noção da importância dele dentro de uma empresa, né? E muitas vezes, essa pessoa chega como um faz-tudo, né? Auxiliar de serviços gerais, e ele vai crescendo dentro da empresa devido ao comprometimento. E a gente foi conhecer a rotina do seu Luiz Marcolino. Vamos lá. Põe escada, troca lâmpada, tira escada, mexe nas plantas. Esse que está fazendo de tudo é o seu Luiz. Ele é multifuncional. Eu trabalho monitoramento, às vezes fora de hora, tem que vir, né? Trabalho projetando som, imagem, alinho cadeiras, deixo em ordem, recepciono as pessoas, troco lâmpadas, conserto torneira, portas. Todos os reparozinhos, coisas que eu aprendi ao longo da vida, dentro da minha própria casa mesmo, fazendo, eu trouxe para cá, para a empresa. E, para eles, é bom e para mim também. Isso me dá um, assim, a gente fica feliz em saber que está podendo fazer alguma coisa para a empresa, um algo a mais. Desempenhando várias funções, ele enxerga benefícios até para o lado da empresa em que trabalha. Bom para a empresa. A empresa economiza. Em vez de ter três, quatro funcionários fazendo pequenas coisas, um só desempenha esse setor. Algumas funções exigem do físico, outras da inteligência, mas sempre muito trabalho, do jeito que o Luiz Multifunção gosta. Eu gosto de recepcionar, tratar bem, alinhar as cadeiras, cuidar do som, da imagem. Isso, para mim, é muito bom. É isso aí, seu Luiz. Parabéns, viu? Parabéns para você e também para todos os auxiliares de serviços gerais, porque hoje é o seu dia. Então, muito obrigada por todos os serviços prestados, porque sem vocês o nosso dia ficaria muito complicado. Pode ter certeza disso, tá bom? Fica aqui a homenagem do SBT e você. E, ó, vamos falar de festa? Vamos falar de festa boa? Cristal Bira apresenta o maior carnaval da nossa região. Gente, o Carna Olímpia. Serão cinco dias de pura diversão e folia. Confere comigo, ó. Na sexta-feira tem a Zorra. No sábado tem Atitude 67. No domingo tem Bruno e Barreto. Na segunda tem Exalta e também Diego e Arnaldo. Terça-feira tem show com os filhos de Olímpia. E mais, Camarote Pererê Open Bar com chope e shows exclusivos todas as noites. A pista tem entrada franca, tem desfile das escolas de samba e bloquinhos da cidade também, ok? Então você não vai perder. O apoio é do Enjoy Hotéis e, claro, beba com moderação. Agora, sabe uma coisa que não precisa de moderação na sua vida? Alegria. Não precisa de moderação. Olha, eu tô arrepiada aqui, porque eu vou apresentar uns caras pra vocês. Agora, apresenta não, né? Eu tenho a honra de trazê-los aqui, né, pra curtir junto com o doutor, junto com os nossos convidados, o bloco de carnaval Toca da Carlota. Olha os meninos aqui. É o Aldo no trompete, o Mestre Boca na caixa e na percussão e o Bruno no surdo. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Obrigada mesmo. Muito bacana a presença de vocês. Me conta aí, como é que surgiu o bloco Toca da Carlota? De um sonho que eu tive de trazer à memória das pessoas que os carnavais atuais são com outras músicas, não aquelas que se faziam na nossa época. Antigamente. Que as marchinhas e estava se perdendo isso. Então, eu pensei, por que não a gente formar um bloco, um grupo e resgatar essas músicas? E pelo jeito, a aceitação foi ótima. Está sendo ótima, graças a Deus. Que gostoso. Muito bom. Eles passaram o som aqui antes de começar o programa e a gente comentou. Que delícia, gente. Que gostoso que é curtir o carnaval dessa maneira, com essa... Trazer tudo que era de antigamente para hoje em dia. Porque hoje em dia tem tanta coisa que está perdida, né? Tanta coisa feita por fazer, só porque vende ou só porque está todo mundo cantando. Não. A essência do carnaval, né? A essência do carnaval que é o bacana mesmo. E vocês conseguem trazer isso. Então, parabéns em primeiro lugar. Obrigada por estarem aqui. E qual que vai ser a primeira marchinha aí? Vamos lá? Tenha vontade. E qual que vai ser a primeira marchinha? A CIDADE NO BRASIL E agora eu vou falar sobre uma novidade que está trazendo muita segurança e comodidade para nós, mulheres. Todas as telespectadoras que estão aí têm que prestar atenção, porque chegou em São José do Rio Preto e também em algumas cidades da nossa região, o Divas Drivers. Ele é um aplicativo de transporte exclusivo para mulheres, tanto a passageira quanto a motorista. Para você utilizar é muito fácil, basta você fazer o download no seu smartphone pela plataforma Android. Em breve já disponível para iOS também. Aí você cria uma conta, faz um cadastro e o funcionamento do aplicativo é semelhante aos demais. Então você já pode pedir uma motorista agora ou agendar uma corrida. É uma mulher que vai pegar você aí no ponto de encontro. Bom, né? Você acaba fazendo amizade. O Divas Drivers também é uma excelente opção para as mulheres que estão procurando uma renda extra. Você pode ser uma motorista, né? O aplicativo é uma ferramenta de trabalho que oferece independência, flexibilidade de horário e bom retorno financeiro. Se você ficou interessada, tem seu carro, gosta de dirigir, você faz o seu cadastro também pelo app do Divas Drivers, procurando o AutoCab Motorista e seja uma das Divas. Outra boa notícia é que em pouquinho tempo ele estará chegando em Presidente Prudente. Mais informações é só você ligar nos telefones aqui embaixo ou adicionar no WhatsApp ou então você tem tudo pelo próprio aplicativo, tá bom? Próprio aplicativo. Mira Felizola, vai lá. Doutor tá aqui comigo e ele tá falando sobre as cuecas apertadas e sobre os cuidados que os homens devem ter, né? Com a região, com a área íntima. Doutor Carlos Cury é urologista, ele já explicou um pouquinho a respeito no primeiro bloco sobre o abafamento, sobre o calor, né? O que pode gerar o acúmulo de bactérias e tudo mais. No intervalo, doutor, eu pedi pro pessoal lá em casa pegar as cuecas nas gavetas pra gente mostrar que cueca que é a mais legal pra você usar. Ele já falou que o que mais importa são as cuecas serem de algodão, né, doutor? Pra ter essa transpiração. Agora, e o modelo? Ela também influencia o tamanho também? Porque às vezes o cara é magrinho e de repente ele tá gordinho e ele não troca o tamanho da cueca. É, quanto mais apertada a cueca, pior para o desenvolvimento da espermatogênese. Isso que é importante. Então, se você abafa, a temperatura aumenta. A temperatura aumenta é contra a produção de espermatozoide. Eu vou explicar. Todos os mamíferos têm os testículos fora do abdômen. Por que isso? Porque o testículo fora do abdômen, ele tem uma temperatura de 1 a 2 graus a menos que é dentro do abdômen. Uma geladeirinha ali. É, um frigobarzinho. A temperatura do nosso corpo é 36 graus e meio. A do testículo varia de 34 a 35. A produção de espermatozoide depende da temperatura. Se o testículo não descer, ele não vai produzir espermatozoide e o indivíduo vai ser infértil. Então, se ele tiver com uma cueca muito apertada? Ele vai levar o testículo junto com a temperatura do corpo. Entendi. Prejudica a espermatogênese. Olha lá, gente. Pode ficar estéreo? Pode chegar a esse ponto? Pode, pode. Tanto é que quando as crianças nascem com o testículo fora da bolsa escrotal, tem que operar até 2 anos de idade, porque compromete a espermatogênese, mesmo no futuro. Entendi. E, ó, vamos analisar as cuequichas agora? A gente separou algumas fotos aí das principais, das mais usadas, do que a gente vê nos comerciais aí, e o doutor vai dar a opinião dele. Pode colocar a primeira aí no ar, ó. Essa primeira parece que ela tem a cintura bem alta, doutor, tá vendo? Ela pega lá quase no umbigo e ela tem a lateral também bem larguinha. Parece ser confortável. Sim. O ideal de uma cueca, ela tem que ser confortável na região da genitália. Certo. Entendeu? Não vai depender muito do tamanho pra cima. Então, eu recomendaria uma que fosse menor. Tá. Menor e mais folgada na região do escroto e do pênis. Vamos ver, pode passar. Vamos ver esses outros modelos. Vamos ver se a gente chega lá nesse daí. Essa daí é praticamente igual ao que você falou, mas parece que ela é mais folgada ali, né? Sim, mas ela comprime. Comprime também ainda. Você vê que ela leva o testículo pra bolsa. Olha, então... Ela leva o testículo pro abdome, né? Caramba, a gente olhando assim, parece que tá correta, né? E não tá, então. Pode mudar? Essa outra é uma bem pequenininha, ó. Certo. Essa aí... Eu não... Eu não... Tem cara de adolescente essa. Provo a cor. Tá. A cor é importante. É mesmo? A cor é importante, porque é o seguinte, cuecas escuras absorvem muito calor e não refletem. Certo. Cuecas claras. Então, o ideal é cueca branca, que reflete todo o calor. O calor, a luminosidade, né? Então, o ideal é uma cueca branca. Tá. Tanto no óleo, como calcinha branca. Algodão e branca. Muito bem. Tem mais, quer ver? Tem mais foto. Como é que é a sua cueca? Você não tá mandando o seu WhatsApp pra cá. Manda o WhatsApp, eu quero saber da sua cueca hoje. Essa é bem semelhante, né? Essa é bem comum também. Tá, a cor tá melhorzinha, porque ela é branquinha, a cor tá certa. Mas é azul. Tá. É azul? Essa é azul. É, acho que é azulzinha, né? O ideal é a branquinha. Tá. Pode passar? Opa! E essa aí, doutor? Essa daí é bem cavada. É uma tirinha do lado. Essa daí eu acho que é mais pra um show, né, doutor? Essa eu acho que é. É pra de vez em quando. Quer fazer uma graça? Não, eu não recomendo. Eu não tenho perfil masculino. E essa daí é bem... É bem utilizada, as boxers. As cuecas boxers, desde que tenha o ventilador, essas são mais adequadas, porque elas não comprimem a região inguinal. Você vê que a compressão dela é mais nas pernas, né? As outras que, por exemplo, a slip e a sunga, ela comprimem a região. Então, ela prejudica mais. Entendi. Agora, de todas essas, teve uma que a gente não vai mostrar, mas o doutor vai falar que é a ideal, que é a antiga samba canção. Que é a soltinha. É soltinha, porque a ventilação ocorre, né? É tipo um shortinho. Sem dúvida. Você tem que... Por exemplo, você vai no dermatologista, você tá com problema nos pés, você tira o sapato, tá com mau cheiro, etc. Ou com tênis abafado. O que que o dermatologista vai falar pra você? Primeira coisa. Ventila esse pé. Ventila esse pé. Anda com uma sandália nesse período. Por quê? Pra ventilar. Pra deixar seco. Tá. Então, o ideal, o indivíduo estando na sua casa, é de pôr um samba canção pra ventilar essa área carejada, né? Porque essa ventilação, então, facilita em muito a circulação sanguínea, a temperatura do testículo e as condições de higiene que são importantes na região da genitália. E tem uma pergunta, doutor, que chegou pra gente. É da Emília, de Presidente Prudente. Um beijo pra você, Emília. Mira, meu marido é gordinho e ele só gosta de usar cueca box. Entre as pernas dele, assam muito. Pode ser por causa da cueca? Você acha que é? Que o marido da Emília tá acontecendo isso? Um beijo, Emília. Às vezes, nas pessoas obesas, há muito atrito, né? Da parte de obesidade. Então, cria um ambiente pra desenvolvimento de bactérias, né? Então, o ideal é ele emagrecer. Tá. Mas, do ponto de vista de cueca, o ideal pra ele é usar um samba canção. Uma samba canção soltinha. Então, muito bem. Eu vou mudar de assunto um pouquinho e já volto já, tá, doutor? Porque, ó, pelo que o doutor falou, você viu só. Você já viu, né? Aquela história que o vô falava. Vamos criar o bicho solto? Vovô estava certo. Tanto na samba canção, quanto criar o neném solto. Tudo bom? Eu falo isso pro meu filho. Você fala isso pro seu filho? Eu falo. Tudo bem? Essa daqui é a Renê Rodrigues. Ela é naturóloga. E o assunto que a gente vai falar aqui agora são as marmitas. Você de casa aí é marmiteiro? Você leva a marmita pro trabalho? Me conta. Tira uma foto da marmita, manda pra gente. Tem dúvida? O que que tá acontecendo com a sua marmita? Não tá muito legal? Porque a hora do almoço é tão gostosa. Não é verdade? Mas quando a gente leva uma marmitinha, a gente economiza um dinheirinho. Bastante. Às vezes começa a se alimentar melhor também. Não é verdade, Renê? Na maioria das vezes, sim. Não é? Então, quer dizer, tem que ser um momento de prazer. Tem que ser um momento gostoso. Mas daí a comida não tá ficando assim. Por que que esse pessoal tá errando aí? O pior erro das marmitas, o que que é, Renê? É armazenamento? Pode ser. Então, aqui, eu sou naturóloga e nutricionista, né? Então, aqui a gente trouxe várias possibilidades de marmita. Hoje, no mercado, existe uma infinidade de opções, né? Então, assim, vamos falar da melhor? Vamos. Vamos começar da melhor pro pior. Vidro. Vidro. Ótimo. Também gosto. A melhor é vidro. E a tampinha pode ser assim. A tampinha pode ser. Então, assim, essa higienização dela é perfeita. Não há liberação de BPA ou outras substâncias que são tóxicas, que tem no plástico. Posso pôr no micro-ondas? Pode pôr no micro-ondas. Pode congelar também. Ah, pode congelar no vidro? Pode, opa. Olha. Pode sim. Então, presta atenção. Já começamos do melhor para o pior. Se a sua marmitinha aí não for de vidro, já começa a repensar que você pode melhorar aí a qualidade da tua alimentação. E no mercado tem vários tamanhos, né? Esse é um tamanhozinho médio, mas tem até menorzinhos, tem maiorzinhos, então tem muitas possibilidades. Perfeito. Partiu. Não tem rod de vidro. O que eu posso fazer? Então, vamos lá. A primeira coisa, ver se o plástico é BPA free. O que é isso? BPA é uma substância bem tóxica que tem no plástico. Então, começou com as mamadeiras, né? Então, as melhores mamadeiras, BPA free. Esse é o melhor. Isso eu vejo onde? Na hora que eu comprar, eu vejo na minha etiqueta. Na embalagem tem que ter. Tem que ter. Se não tiver escrito, ela não é free. Não, ela não é free. Então, presta atenção também, gente. E é muito difícil encontrar também. Aquele plástico esquentando, esquentando, esquentando. Isso é pior também. Então, assim, quanto mais gordura e quanto mais choque térmico, então, bem gelado, tipo, foi para o freezer e esquentar também não é legal. Então, assim, geralmente, hoje, ainda bem que as empresas dão esse conforto para o funcionário, né? A gente tem a geladeira, a gente tem o micro-ondas. Coloca num prato. Não aquece na embalagem. Aquece no prato. Essa é uma dica. Boa. Boa, gostei. Muito porque, às vezes, alguma embalagem não vai até o micro-ondas, né? Não pode ir. Então, come esse cuidado também. É o caso dessas aqui, ó. Essas são freezer e micro-ondas. Essas também tá escrito, tá? Então, aí tem vários modelos, vários tamanhos. Então, geralmente, geralmente, não. Não tem nada escrito aqui, gente. Só tá escrito que é reciclável. E é freezer e micro-ondas. Então, essas daqui são boas pra quê? Pra, por exemplo, se eu quiser fazer marmitinha pra semana toda e congelar. Isso, isso. E aí, eu não quero investir na de vidro. Tá. Se eu quero investir na de vidro, é o perfeito. Certo. Se não, aí eu vou... E hoje também tem muitas empresas que fazem essas marmitinhas congeladas, né? Então, aí a gente acaba caindo no... E mesmo ela estando aqui congeladinha, não é legal eu pegar ela e pôr direto pro micro-ondas? Não, não é legal. Ela é própria pra isso. Mas é um plástico tão molinho, né, gente? Ela é própria pra isso, ela é desenvolvida pra isso, mas não é legal. É legal colocar no prato mesmo e aquecer no prato. Muito bem, entendi. E essa aqui? Só pra te falar. Então, essa é a pior. Começamos com a melhor, vamos para a pior. É, a pior. Por quê? Isso daqui é consumo imediato. Então, por exemplo, comprei alguma coisa em algum lugar e tá aí só pra chegar em casa e comer. Comer um lanche, sobrou metade, quando estiver lá na padaria, geralmente eles colocam nessa embalagem. Isso. Pra você levar pra casa, né? Isso é consumo imediato. Então, assim, o que que eu vejo? As pessoas tentam congelar nessa embalagem. Ela quebra. É, não é legal. Ela não é pra isso, tá? Então, isso não é interessante ficar muito tempo com um alimento. Entendi. Isso é só um transporte pra consumir imediatamente. No próximo bloco a gente fala dessas daqui que são térmicas. Mas antes eu queria falar dessas aqui também, olha. Essas tem as divisórias. Elas tem as divisórias e elas são todas de plástico, né? Você falou que o plástico não é muito legal, mas esses daqui são melhores do que aquela lá? Então, aí a gente tem que ver cada fabricante vai ter a sua... E esse aqui é pra dividir? Recomendação. Essa também vem com os talharzinhos, né? Com a divisãozinha. Olha, eu gostaria dessa aqui, dessa tampinha aqui. Essa também, ó, bem divididinha. Nossa, né? Foi que eu ia levar o marmita, não tinha nada disso, gente. Né? Nada disso. Tinha nem lugar pra esquentar, Fih. Eu sei. Era? Ó, eu quero mostrar depois no próximo bloco, essa de lata aqui, ó. Era assim. Na minha época era assim, mas não assim. Ela era quadradinha. Sim. Tem até os... Isso. Tem até pra aquecer aquele... É isso. Vende ainda. Era banho-maria. Isso mesmo. Era banho-maria. Você tá lembrando? Você sabe o que eu tô falando. Você em casa sabe o que eu tô falando. Negócio modernizou muito, que hoje em dia a gente pode pôr um potinho bem organizadinho assim, né, Renê? Tô bem. Daqui a pouco eu volto pra gente falar dessas térmicas aqui. E também isso que é importante. Você sai da sua casa que horas? E que horas você chega na TV? Que horas você chega no seu trabalho, né? Quanto tempo essa marmita vai ficar sem uma refrigeração? Alimentos que podem e que não podem entrar na marmita. Vamos conversar com a gente? Tá aqui no nosso WhatsApp, ó. Já vai aparecer embaixo. Grava no seu celular direitinho pra você conversar com a gente. Qualquer dúvida quanto a cueca, qualquer dúvida quanto a marmita ou se quiser pedir uma marchinha de carnaval também pode. Já volto aqui, tá bom? Sabe por quê? Porque eu estou recebendo este grupo maravilhoso que é o bloco Toca da Carlota. E esses três estão arrebentando. A inocência das marchinhas de carnaval, né? Então fiquem à vontade pra encerrar esse bloco pra gente. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Quando ele termina de urinar O homem Fica uma parte da uretra Sem controle mixonal Então ela fica cheia de urina Então as últimas gotas Existe até a fala convencional As últimas gotas são da cueca Então a cueca tem que absorver Senão você vai ter que ficar trocando Vai sujar a calça Então o homem Ele acaba tendo uma incontinência Porque o homem Quando ele termina de urinar Ele não pode sair rápido Do vaso sanitário Ele tem que esperar Esperar Pela gravidade Porque o controle da urina Fica muito próximo da bexiga Ah, então todo aquele outro espaço Todo aquele espaço Às vezes 20 centímetros Fica cheio de urina E sem controle Aquilo tem que descer Pela gravidade Ou você fazer que nem Uma pasta de dente Quando está no final Você espreme ela Até chegar na boca Então você teria que Colocar o dedo na região do períneo E trazer toda essa urina Para poder sair Se você sair rápido do banheiro Vai tudo para a calça Olha só então Tem que ter a cueca ali Por uma questão de higiene A cueca tem que segurar Doutor, e quanto aos pelos Da região genitália dos homens Genitália dos homens Tem muito homem Que não cuida dos pelinhos Os pelos eles também Podem trazer algum problema Encravar Ou até trazer Esse superaquecimento Como que é feito Esse higiene adequado Os pelos eles ajudam A transpiração Porque Por exemplo Em toda a extensão Do nosso corpo Nós temos as glândulas sudoríparas Essas Regulam a temperatura Do nosso corpo As glândulas de uma maneira geral Agora Nos pelos É que Sai um outro tipo de glândula Então esse outro tipo de glândula Também é importante Para a saúde da pele Então o ideal mesmo É você cuidar bem Desses pelos Tem que ter uma higiene correta Doutor Tendo uma higiene correta Está tudo certo Eu já ouvi dizer também Que homens que usam Um notebook no colo Está no sofá Às vezes vai na cama Alguma coisa assim Põe o notebook no colo Aquele calor Da ventoinha ali Do notebook Pode ser prejudicial Doutor? Ou por pouco tempo Não tem problema? Nós falamos em calor Quando é permanente Por exemplo O sujeito trabalha Numa padaria Onde o tempo todo Ouro lá na produção de tijolo Artesanal Altas temperaturas Altas temperaturas É contínua Isso prejudica Agora o uso eventual De um celular Aqui Ou de um notebook É uma temperatura passageira Isso não vai comprometer Não Pode deixar Ele não pode ficar Por exemplo Com uma cueca apertada Durante muito Durante muito tempo Que como nós comentamos Esse testículo Se aproxima muito Da região mais quente E pode prejudicar Então a produção De espermatozoide Entendi E doutor Uma pergunta que eu acho Que também é importante A gente sempre fala Que dos exames Que você tem que fazer O exame de próstata Para você se cuidar E tudo mais A gente sempre fala Sobre isso Mas na urologia Em geral Com que idade Um rapaz Um adolescente Ou talvez até uma criança Não sei Deva passar no urologista Pela primeira vez Para ver se está tudo certo Até com todos Isso que você falou Se desceu tudo direitinho Está tudo no lugar Tem que ter essa análise Eu vou falar Mais uma coisa Que é importante Que não foi comentada O pênis tem um lugar Que precisa de uma higiene Mais adequada Que é a região do prepúcio Certo Então geralmente O menino Ele tem um Um excesso de prepúcio A higiene ali é perigosa Porque o indivíduo tem que Ao tomar banho Arregaçar aquele prepúcio Aquela pelinha Excursionar aquele prepúcio E limpar bem a glande Tá Ali também É produzido um tipo De glândula Chama as glândulas De Tyson Que produz Um material Pastoso Que Muita criança Muito adulto Ou até idoso Que quando para De ter uma atividade sexual Nunca mais limpa Tá Pelo amor de Deus E quando você Você Às vezes Pela própria limitação física Sim E quando você Vai fazer nesse prepúcio Excursiona Tem um verdadeiro Queijo em volta Daquele Aquele acúmulo Que nós chamamos De esmégma Né Então Essa higiene Desde a infância Isso acontece com a criança Então o que nós devemos recomendar Para toda criança As mães Ficarem em cima Em relação ao prepúcio Tem que na hora do banho Excursionar o prepúcio Para trás Lavar bem Essa região Porque a produção Dessas glândulas É diária Durante 24 horas Tem Se não tirar Vai juntar Agora quanto ao Exame preventivo Exame preventivo Da próstata Segundo Recomendação Da Sociedade Brasileira De Urologia Hoje As pessoas Brancas Que não tem na família Nenhum tipo de câncer Relacionado com a próstata É aos 50 anos de idade E as pessoas Afrodescendentes Tem que começar a fazer o exame A partir dos 45 anos De idade Se tiver algum na família Um irmão Um pai Um tio Que tenha O problema Aí você antecipa Para a pessoa branca De raça branca Aos 45 E os afrodescendentes Para 40 E o adolescente Ele precisa passar No urologista Ou ele não precisa? Não, não O adolescente Se ele tiver algum problema Só se tiver algum problema Se ele souber Ele não precisa passar Para fazer uma checagem anual Nada Se tiver tudo ok Está tudo ok É Agora se ele tiver Um intercurso sexual Com pessoas suspeitas Aí ele tem que procurar O urologista Devido às doenças Sexualmente transmissíveis Importantíssimo Que a gente vai falar disso Na segunda-feira Sabia? Fazer um programa Só dessas doenças Porque realmente Carnaval está aí Não é só no Carnaval não É o tempo todo A gente tem que cuidar Muito bem disso Ok, doutor Quero te agradecer Pela presença O programa ainda não acabou Pode ficar aqui com a gente A gente vai falar mais de marmita Vai curtir mais uma marchinha aí Mas muito obrigada Viu? Pelas informações Já levou marmita Alguma época da tua vida? Sim Já levou Quem nunca, né? Quem é estudante? Não é? Quem é estudante Morou fora Do seu domicílio Médicos principalmente, né? Dá-lhe marmita Vamos lá conversar com a Renê Que ela vai explicar agora pra gente Outros potinhos Que às vezes a gente coloca comida Que não são tão legais, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó Aqui, essas que estão aqui de trás, ó Elas são marmitas térmicas E eu acho muito importante isso Porque essas marmitas Elas estão acondicionando a comida É isso, Renê? Isso É interessante a gente pensar o seguinte Quanto mais tempo Esse alimento Na temperatura ambiente Mais proliferação de bactérias tem Tá Então a gente tava falando aí Sobre todas as bactérias Que existem no nosso corpo Então assim, qual que é o ideal? Eu faço Ela tá quente Tá Eu coloco no potinho Eu faço o que eu tenho que fazer E congelo Ou gelo O mais rápido possível Mesmo se ela estiver quentinha Eu já posso pôr na geladeira Mesmo se ela estiver quentinha Ah, olha que legal Eu espero esfriar fora da geladeira É um hábito muito comum Principalmente, né? Os mais antigos Sempre tem aqui Ai, se refrigerar a comida Estraga a geladeira Estraga a geladeira Estraga não, gente O meu pai era engenheiro Eletricista Ele falava assim O máximo vai gastar um pouquinho mais de energia Ah, então vale a pena, né? Mas estragar não estraga É melhor que você ter uma dor de barriga No dia seguinte Muito melhor E nessas aqui que são térmicas Deixa eu ver Não sei nem abrir Aqui, ó Por baixo, ó Essas daqui que são térmicas Eu tenho que fazer a mesma coisa? Vamos supor Eu fiz a comida à noite Eu coloco aqui Ela é térmica É Eu ponho a térmica na geladeira Ou eu deixo fora Ou eu deixo fora que eu faço Essa sim Então assim O ideal é sempre você refrigerar o mais rápido possível Essa é ruim porque ela vai demorar para perder calor Porque é bem isso que ela quer, né? Ela quer manter Principalmente para as pessoas que não tem onde esquentar a marmita Por isso que o isopor é ruim Então assim, se você for utilizar essa daqui para levar no trabalho E o trabalho não tem onde aquecer Então você vai aquecer antes de consumir, né? Antes de colocar aqui E aí você mantém ela mais aquecida Essa daqui, ela já vem toda diferente Ela já vem em potinhos Ah, que legal Então aí essa daqui eu consigo fazer o alimento Gelar bem E aí, ó Pode colocar Ela está friazinha ainda Nossa, bastante Então aí eu consigo fazer isso de uma maneira mais correta Então assim, tanto deixar ela bem gelada Ou deixar ela bem quente Outra dica também Quem só tem as bolsinhas, né? Que hoje no mercado tem infinitas possibilidades Ou você compra... Tem aquelas bolsinhas de gel que a gente coloca em contusão Você coloca ela no congelador E aí ela vai virar uma pedra de gelo E aí ela vai manter teu alimento mais gelado Então, para a gente entender Eu tenho que manter esse alimento frio e não quente Ou frio ou muito quente Entendi Entendeu? Então assim, o mais perigoso é a temperatura ambiente Deixar ela lá na mochila Exatamente Quanto tempo você acha, Renê, que a pessoa pode fazer uma marmita? Vamos dizer, vamos pegar uma mais comum Vai, essa aqui, tá? Num potinho desse aqui Ela fez a marmitinha dela Depois a gente vai falar dos alimentos Mas ela saiu de casa às 5 e meia da manhã Ela chegou no serviço às 8 Sei lá, passou num lugar, alguma coisa assim Quanto tempo você acha que essa marmita... Fora de refrigeração? Assim, é Assim, sem refrigeração nenhuma Quentinha ou até... Gelada Gelada, mas ela ficou na mochila do cara esse tempo todo É, nesse caso, ele tem que consumir o mais rápido possível Quanto mais tempo ele demorar para consumir, mais proliferação de bactérias Então ficou duas horas fora, ele tem que chegar no trabalho A primeira coisa que ele tem que fazer é tirar a marmita e pôr na geladeira Geladeira Ou... Né? Ou já esquentar e comer É Né? Porque a gente tá costa 10 da manhã É, depende do horário, né? Né? Daí já vai e ó... Outra dica legal também é... Às vezes dá para fazer os suquinhos congelados Os suquinhos que é uma boa para um lanche da manhã ou lanche da tarde Então já congela os suquinhos, já coloca o suquinho congelado dentro E aí ele vai ajudar a manter isso gelado Ou as garrafinhas de água mesmo, né? Congela e põe junto com... Tem também até aqueles gelinhos de gel, né? Isso Que você pode jogar lá no congelador Gente, isso é super baratinho Forra a marmitinha e põe ela em cima Perfeito Agora nesse intervalo a gente vai trocar a bancada e vai mostrar as comidinhas O que pode e o que não pode levar na marmita, né? Porque eu lembro que a minha avó insistiu em colocar ovo frito na minha marmita Gente, não esqueço até hoje do ovo frito da marmita Ficava ruim, ficava zoado Ficava, ficava Gente, ficava ruim Tadinha da minha avó Ela fazia com amor, mas... Não dava Chegava meio dia Sabe quando você abre a marmita e você fala Ai, não quero Era assim Eu já volto, combinado? E agora eu fiquei sabendo do seguinte Quando a gente fala de ajudar o próximo aqui no programa Eu fico muito feliz porque depois eu recebo em troca O que as pessoas falam Mira, eu consegui Esses dias a gente trouxe um moço para falar de um projeto Aquele saiu daqui e falou Mira, eu consegui 40 ligações Depois que eu saí do programa de gente querendo ajudar Então por isso que a gente bate muito nessa tecla E eu fiquei sabendo agora É um evento do Rotary Club aqui de São José do Rio Preto É o Rotary Jardins Que convida para a 11ª tarde solidária em prol do Hospital Lar Nossa Senhora das Graças Na Providência de Deus Também o Instituto dos Cegos e a Fundação Rotária Gente, vai ser uma tarde muito agradável, muito gostosa Rotaria muito bom para fazer os eventos No dia 23 no Astéria Buffet Casa de Portugal A partir das 15 horas O convite custa R$ 50,00 e a sua ajuda é muito importante Para auxiliar essas pessoas que estão precisando tanto Eu vou colocar aqui embaixo dois números de telefone, tá? Para você telefonar e tirar todas as suas dúvidas Ou se você quiser você pode comprar também o seu convite na portaria do evento, tá? A gente espera muito a sua ajuda Eu fiquei sabendo que realmente esses senhores que estão lá internados Muitos deles acamados Eles estão precisando de ar-condicionado, tá? Até o que o doutor falou aqui Para não ter essa proliferação de bactérias no ambiente E o Rotary está com essa intenção De juntar essa grana para colocar o ar-condicionado lá para eles O Instituto dos Cegos também, que já vieram aqui no programa Precisam da sua ajuda e a Fundação Rotary também Então dá uma ligadinha aqui, olha O telefone aqui embaixo é da Thelma Tem um fixo e tem um celular que é o WhatsApp Você fala com ela diretamente para você comprar o seu convite, tá bom? Eu conto com vocês Depois você me fala aí Bom, vamos lá falar com esses meninos aqui Que é o Bloco Toco da Carlota Toca da Carlota E eu fiquei sabendo Desse moço aqui que é muito conhecido Mestre Boca, né? Que ele faz umas brincadeiras aí Com a boca E dá licença, vou ficar de costas aqui para você, Aldo, um pouquinho É verdade isso? Você é conhecido o Mestre Boca por conta disso? É, o Mestre Boca mesmo Quem botou esse apelido em mim E foi um menino que eu resgatei da rua Entendeu? E então eu aprendi a tocar pandeiro E o dia que eu apareci Ele falou Ah, esse homem acho que vai me ensinar Então eu ensinei ele a tocar Então a hora que o cara entrevistaram ele Ele falou assim Ele é um mestre, ele é um mestre Boca E o cara pediu para o cara colocar Aí então eu fiquei batizado com esse nome E o que você pode mostrar para a gente, Mestre Boca E o que você faz que dá mais sucesso? Com a questão da boca Eu sempre fui uma pessoa que eu tiro o som De todo lugar do corpo Entendeu? Opa! Eu também tiro de alguns Então eu faço, por exemplo, a música da Elsa Soares Que é Se acaso você chegasse Então eu faço a melodia Que é assim Então eu faço a melodia Então eu faço a melodia Ah, muito bem, esse é o Mestre Boca. Isso é uma das coisinhas que ele faz, viu, gente? Porque é um sucesso esse cara. A música tá aí dentro, né? Tá aí dentro, tá aí dentro. Tudo aqui do ouvidinho, né, não? É bom demais. Que delícia, hein? Que parceria, Aldo. Parabéns, parabéns. Vocês três, viu? Parabéns. E é exatamente isso que o Bloco Toca da Carlota tem em mente. O que nós queremos. Qual que era o sonho, além de resgatar as marchinhas de carnaval, fazer essa congregação dos músicos, trazer os músicos com mais idade, com mais experiência, convidar os mais jovens pra que venham, que participem também. Tem muita criança que dança, que brinca quando vocês estão tocando uma marchinha? Bastante família? Nosso bloco é uma família, então a gente gostaria de convidar, inclusive, as famílias pra levarem seus filhos. Onde, quando? Amanhã, a partir das 15 horas, em Engenheiro Schmidt. E é um cortejo. Vai sair do asilo, que a gente, inclusive, toca um pouquinho lá para os internos do asilo. Bom. E depois desse... Nossa, eles devem amar. Eles amam. Ah, meu Deus. Eles saem todos, a diretora libera e alguns que podem saem lá fora e a gente toca um pouquinho pra eles. E depois a gente desce em cotejo pela rua principal de Schmidt, Cotinha Cavalcante, e para na grande seringueira da estação ferroviária. Tá. E lá a gente fica numa rua plana, com bastante sombra e as crianças... Brincando carnaval. Brincam com o chão e é muito gostoso. Maravilhoso. Muito gostoso mesmo. Parabéns. Vamos ver se eu dou uma chegada lá pra prestigiar vocês. Vai ser um prazer te receber. Então, por favor, vamos lá com mais uma marchinha? Vamos. Vamos lá. Toca da Carlota ao vivo. Música Música Amém. Estou de volta para te fazer um convite. A Cristal Bira apresenta o maior carnaval da região, é o Carna Olímpia. Serão cinco dias de pura folia e diversão. Gente, na sexta-feira, anota aí, tem a zorra. No sábado, Atitude 67. No domingo, Bruno e Barreto. Na segunda, tem Exalta e também Diego e Arnaldo. Na terça-feira, tem show com Filhos de Olímpia e mais. Tem o Camarote Pererê, que é open bar, com chopp, shows exclusivos todas as noites para o Camarote. Tem a pista também, que a entrada é franca. Desfile das escolas de samba e bloquinhos da cidade. Legal demais, né? Então já anota na tua agenda, se programa, tá bom? O apoio é da Enjoy Hotéis e beba com moderação. Não se esqueça. Vamos falar de mais marmitinha, que é uma hora e dezenove minutos. E eu já estou com fome, dona Renê. Já estou com fome. Agora, você trouxe essas daqui com a comidinha já, porque você também é nutricionista. E você vai dar uma dica do que pode, do que não pode na marmita, correto? Algumas opções, né? Certo. Então a gente vai começar. Vamos começar por aqui? Então vamos. Mostrar o seu, ó. Ela encontrou aqui aquilo que a gente falou. Importante pra você olhar aí no potinho quando você for comprar, ó. Não tóxico. Não contém... BPA. BPA. Essas são legais. Tem sim o selinho aqui pra você comprar a marmita certa. Então procure por essa marmita aqui, que é um plástico que não solta toxidade na sua comida. Vamos lá. Vamos lá. Depende... Isso é legal você procurar um nutricionista e ver qual que é a sua função, né? Se você vai ficar no escritório, se você vai ter uma atividade física, etc e tal. Então o que a gente tem que pensar? Como qualquer outra refeição. Uma porção de carboidrato, uma porção de proteína e vegetais. Então aqui eu tenho algumas dicas que é bacana. Que cheiro bom. Aqui eu fiz um purê de cabotiá com manjericão. Adoro. Um... Brócolisinho. Um brócolis e um filé suíno com cebola e shoyu. Olha que delícia. Então aqui eu tenho um carboidrato bem baixinho, bem bacana, vegetais e a carninha. Agora você vai falar, você vai falar, ah não, gente, eu preciso comer arroz e feijão, eu vou matar a fome. Pô, você comei... Essa marmita aqui mata a fome, sim. Mata, mata, sim. É muito cultural, né? Tanto que eu nem trouxe o arroz e feijão, né? É, tô vendo. Essa aqui é uma ideia que às vezes eu sei que a gente chega cansado em casa, que a gente... E uma reclamação muito comum no consultório é assim, eu não sei fazer vegetais, eu não consigo. Então essa é uma ideia, ó. O que que tem aqui? Já tem o arroz integral, quinoa, cenoura, cebola roxa e brócolis. Então aí eu tenho o carboidrato e já tenho os vegetais. Eu posso congelar. Pode. E aí pra acompanhar eu fiz um estrogonofezinho super light de frango e no molho de tomate é natural, tem cebola, salsão, cenoura e tomate. Alimentos assim como o estrogonofe que contém os laticínios, né? É, então... Tem que tomar um pouco mais de cuidado? Tem, tem que tomar cuidado. Aqui ele não tem, aqui é só um molhinho de tomate que ele ficou cremoso. Mas o ideal é não abusar tanto, foi o que você falou, dos ovos, principalmente aqueles ovos que não estão bem cozidos, né? Que pode ter uma proliferação de salmonella. Credo. Os laticínios também estragam mais rápido. Que nem eu, eu moro em Catanduva e trabalho aqui. Então assim, eu demoro 40 minutos pra chegar aqui. É 40 minutos que ele vai ficar fora da geladeira. Então não tem problema. Tá, é rapidinho. Mas se você for ficar bastante tempo... Olha a saladinha aqui, gente. Como é gostoso, né? Quando a gente se alimenta direitinho, assim como você tá mostrando. Eu acho que tudo é um hábito, né? Esse é pros marombeiros, né? Esse é o famoso batata doce com frango. Olha o Rodrigo, nosso coordenador, crossfiteiro, marombeiro. Pois então. Esse que você vai ter que deixar pra ele comer. Essa aqui, olha, sente o cheiro. Delícia. Batata doce com alho e hortelã e franguinho com cúrcuma e pimenta calabresa. E o somatinho cereja. Tem algum alimento que você fala assim, não coloque de jeito nenhum, além desses que você disse que proliferam mais, assim, um que não dá certo. Você fala, mira, não, não dá. Esquece. Ó, pra congelar não dá certo ovos nem batata inglesa. Certo. Não congelem, não... Massa também, né? Ou dá. Massa ainda dá pra congelar. Aí você tem que acertar o ponto, aí é uma questão muito mais da gastronomia, da sua criatividade na cozinha. Porque eu cozinho massa e depois ela fica esfarelenta, sabe? E tem o tempo de cozimento dela, né? Entendi. Mas, é... Cuidado, sempre temperos naturais, sempre voltar pro natural, saladinhas sempre. Então, tenta colocar os vegetais o máximo que você pode. Vegetais é fonte de fibra, é fonte de nutrientes e a gente tá esquecendo disso, né? Hoje a nossa alimentação tá muito mais calórica, muito mais cheia de gordura, de açúcares, de industrializados do que uma comidinha saudável. E é muito mais barato também. Muito mais. E uma pergunta de telespectador. Pode colocar no ar pra gente, ó. É a Jéssica de Aracatuba. Um beijo, Jéssica. Obrigada pela participação. Oi, Mira. Meu marido não gosta de esquentar as suas refeições no micro-ondas. Então, eu preparo tudo às seis da manhã e coloco em marmita térmica. Estraga a comida ficar sem refrigeração até o almoço? Ah, entendi. Ele não gosta de esquentar no micro-ondas, nem banho-maria, nada. Do jeito que ela põe na marmita ali térmica, dura até lá. Mas se ela faz às seis da manhã, vamos supor que ele almoça em meio-dia, vai. Que é o horário... É bastante tempo. É muito tempo. Mesmo se ela estiver numa térmica. Se ela estiver numa térmica bem acondicionadinha, dá pra aguentar numa boa. Vai ficar quente. Mas aí ela tem que ferver bem esse alimento, esse alimento tem que estar em alta temperatura, acima de 70 graus. Então, assim, ferve bem, aquece bem, pra matar o maior número possível de bactérias e continuar. Se eu não comia marmita de um dia, eu posso guardar pro outro? Depende como ela ficou. Na geladeira? Se ela ficou na tua mochila... Ah, na geladeira, ok. Tudo bem? Sem problemas. 24 horas, bem fechadinha, bem geladinha, ok. O que é isso aqui? Essa é uma marmitinha pra TPM. Pra TPM? Banana é boa pra TPM? Banana, chocolate e amêndoas. Chocolate é bom pra TPM? Chocolate é bom pra TPM. Então, eu tô de TPM o mês inteiro. Esse chocolate é bom, experimente. Bem, 70%. É aquela questão assim, Renê, morro de vontade de comer doce. Então, coma um doce com uma frutinha, com uma castanha, coloque fibra. Um doce de excelente qualidade, esse chocolate é 70%, orgânico, enfim. Maravilhoso, né? Muito bom. Deu aquele... Aquela vontade... Você que é nutricionista aqui, mas me fala. Deu aquela vontade de chocolate. Vê de, sei lá, uma barra de chocolate inteira, recheada, sei lá o quê? Compre um chocolate de boa qualidade. E saboreia. É. Sabe quando eu era criança e não tinha muita coisa pra comer? A gente ia comer de pouquinho, pra durar mais. É. Né? Quem não passou por isso? Aí pega um pedacinho do chocolate e fica lá, mastiga ele, chupa ele, dá um chiqueiro. E até pra você sentir o sabor daquele alimento. Acho que mais. Depois do programa você vai deixar essa pra mim, essa é pra mim, essa é pro Rodrigo. Quando você sente o sabor do alimento, você reconhece ele, né? E aí você precisa colocar menos açúcar, menos sal, menos aditivos. Então você tá sentindo aquele alimento de verdade. E a marmitinha está aí pra isso, né gente? Pra ajudar a gente a se alimentar melhor. Renê, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, meu. Sucesso pra você. Até a próxima, tá bom? Valeu. Ah, e eu quero agradecer também as lojas Diga aqui da Badibacite, que emprestou pra gente todas as marmitinhas aí, tá bom? Obrigada, valeu. Segunda-feira tem SBT e você, lógico. Sábado eu vou dar uma descansadinha, domingo também, mas segundo ano eu tô aqui, ó, com força na peruca e a gente vai falar do confete orgânico. Você já ouviu falar do confete orgânico que você pode fazer? É, a gente vai ensinar você a fazer e é muito legal, viu? Muito bonitinho. Também teremos um artesanato de máscara de carnaval infantil, pras crianças se divertirem. Elas podem fazer a máscara junto com você, já vai ser o começo da diversão e depois elas vão usar aí nos bloquinhos pra brincar à vontade. A gente também vai falar de um assunto muito sério que foi o que o doutor disse aqui das doenças sexualmente transmissíveis, que nessa época do ano, carnaval, aumentam muito. Então, vamos lá, né, juntou, juntou a bebida, né, juntou a música, juntou a vontade de se divertir, o que que você recebe em troca? Uma doença. Então, ninguém quer isso, a gente vai falar direitinho sobre esse assunto. E também sobre mais uma delicinha, que é o amendoim. Hum, você gosta de amendoim? Ó, deu água na boca. Amendoim doce, salgado. A gente vai ensinar receitinhas com amendoim, uma doce, uma salgada pra você aí, tá bom? E saber se o amendoim faz bem pra nossa saúde. Combinado? Então, eu te espero segunda-feira, tá? Agora, amanhã, você vai fazer o seguinte, você vai lá pra Chimite, não é isso? Isso. Você vai lá pra Chimite. Chimite. Tô mandando você ir pra Chimite amanhã, a partir das 15 horas. Às 15 horas. Pra ver esses caras lá, levar as crianças. Levar as crianças. Não é só quem é de Chimite, toda a região tá convidada. Toda a região. Pra quantos músicos vão participar? Ó, nós estamos... Quer falar? Ah, quantos músicos vão participar? Nós estamos com uma banda esse ano com mais de 30 elementos. Previsão era 25, já aumentou, já estamos com mais de 30. E que é o gosto que nós queríamos. Então, nós gostaríamos de convidar toda a vizinhança, todas as cidades vizinhas, o pessoal vir, trazer suas famílias, que vai ter sombra, vai ter boa música... E água fresca. Vai ter um... Isso, pode vir fantasiado. Legal. Se quiser vir fantasiado, pode. Show. Se quiser vir com roupa, de preferência, como disse o doutor, uma coisa leve, porque o horário das... Aqui na nossa região, até na sombra faz calor, né? Até na sombra faz calor, exatamente. Então, a gente tem que se cuidar mesmo, não tem jeito. E nós gostaríamos de contar com a presença do maior número possível de gente. Esse ano a gente já está contando aí com 1.500 participantes. Uau, muito bem. Vamos valorizar, né, gente? Vamos valorizar, valorizar eles que tomaram essa iniciativa, que estão aqui de coração aberto, querendo trazer a inocência do carnaval, a parte gostosa do carnaval. Às vezes você perdeu o gosto pelo carnaval, você não sabe por quê. Porque o carnaval mudou muito, né? Então, está aqui uma oportunidade de você resgatar tudo isso, tá bom? Meninos, sucesso. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Vamos terminar esse programa para cima, porque hoje é sexta-feira. Opa, o pessoal está todo mundo convidado, hein? Vamos lá. Toca da carota. Toca da carota. Opa, o pessoal está todo mundo convidado, hein? Opa, o pessoal está todo mundo convidado, hein? Opa, o pessoal está todo mundo convidado, hein? Opa, o pessoal está todo mundo convidado, hein?